Fala galera, eu não estou aqui, trabalha, tirando o que subir, isso aqui é tudo, é agora, nós vamos ir Vai da merda, vai da merda Olha como é que é bonito Que beleza Que beleza Vai da merda 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 Empurra o outro Vai empurra Vai Deu ruim Vai da merda Vai da merda Vamos fazer assim galera Vamos bater na gente Vem outro Vem outro Ai que bom Saímos Saímos Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah Ai se levou ai minha peçosa Aaaaaah 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 Ela chegou largandoidas É a melhor Quora O que é isso?